Meia-noite e trinta, aqui no Zoom, reapresentação do especial com a equipe de esportes da Rádio Guaíba, cobrindo uma decisão. Acabou cometendo a falta marcada pelo Márcio, falta já cobrada, zero a zero, placar Antártica. Quem está saindo para a entrada do Charles é o Gilson e a torcida grita burro, burro, burro para o Sérgio Cosme. Não esqueça, meia-noite e trinta, aqui na Guaíba, conto com vocês. Oferecimento Caixa Estadual, deixe a sua cobrança com a gente. CRT, encurtando distâncias, aproximando pessoas. Ubra, Universidade Luterana do Brasil, onde o futuro já começou. Coca-Cola, emoção pra valer.